Salve, salve pessoas, Magin! Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal E mais um vídeo, olha o Gengar descendo as escadas Da lenda dos campeões, galera, e conforme o prometido pra vocês Estamos aqui com o nosso querido primeiro ginásio Tô com meus pokémons aqui fora dos pokémons, olha que bonito Temos um Gengar lá embaixo, Gengar que é um pouquinho pequeno O Riolo, vamos ver como é que é o Riolo Ordinary, beleza, normal People Up Hilt, isso é bom, vai ser grande Nory, aumenta o ataque e diminui o Special Defense, muito bem Não vou mexer com isso agora Pessoal, essa semana eu devo fazer o Hent block E fazer os primeiros Breedings, né, começar a brincar com isso De criador pokémon, ai caramba Eu tô com um pouquinho de lag, galera Porque o Montavon tá upando uns vídeos agora, ele avisou Mas é o horário que eu tenho pra gravar Pra sair certinho dentro do Do esperado, beleza, galera? Então é o seguinte, mano Eu vou lá pro ginásio, mas tem um rolê, velho Ó porque que eu fiz a sacadinha, mano Vamos de Pijote? A gente não voou no Pijote Se eu soltar o Pijote Seguinte, galera Aqui, ó Pra postar a partida de 13 do 11 hoje, né E é o seguinte, o embargo cai é 6 na manhã Então eu vou postar depois Vai ser depois Levar pokémon com leva no máximo 49 Recomenda-se 35 a 45 Eu tô bem na coisa e eu tenho o azar de não ter nenhum pokémon pedra Eu vou levar o Piplup só por levar, na real O Riolo também, porque o Riolo é lutador Tem fraqueza, como outra coisa Só porque são do meu time, por enquanto E eu vou levar Se der ruim, eu volto aqui e levo alguns outros pokémons, tá? Eu tava pensando, né Falei, pô, mas quais são as coordenadas? X-128 Z-333 Deixa eu ver uma coisa Ó, X-128 Z-333 Z é para lá E X é um pouquinho pra cá Então vamos reto Eu acho que eu já achei o ginásio Você lembra que eu mostrei no último vídeo pra vocês? Ah, eu vi uma estrutura aqui, não vou dar spoiler Eu vi que era um ginásio, mas não sabia que era esse já Eu tô indo pro lado errado Não Peraí, gente Tá um bocadinho o server, cara O server tá um pouquinho bugado Faz parte Comence eu cair, tá ligado Não, é isso mesmo, cara Por que você tá indo pro lado, cara? Mano, eu tô apertando pra frente Seu louco Seu louco Mano Gente Ele não tá subindo, gente É que vocês não tão vendo a coordenador Ele tá subindo Bom, vamos segurar pra frente, né, cara? Que eu estou a caminho Pô, algo me disse que tava bem perto, cara Acho que eu morri nessa última Não, não foi nessa última Não foi nessa última Ok Gente, se parar o lag, velho É uma pezão mesmo Porque eu acho que dá menos goback Porque eu acho que ele não tô me movimentando tão rápido Ele não sente tanto, tá ligado? Lag continua lá Mas a gente não vê tanto Porque eu tô andando, tá ligado? Aqui é onde eu peguei o... O Riolo Ali pra frente, cara E aqui é onde eu encontrei o nosso... Larvitor Pô, mano Isso me ferra, né, velho? Sabia, cara O Gui que eu não tenho nenhum Pokémon agora No momento, nenhum Pokéball Então, se encontrar algum Pokémon Já era, né? A gente não tá vendo ainda a estrutura, cara Tudo bem que tá uns 50 pro lado ainda, mano E uns 100 de distância ainda pro outro lado Bell Tower Uma pilha de coisa do Nether, eu acho É, parece que na hora que eu vou soltar o Pijote Ele dá uma bugada Tipo, não... Não solta direito, cara Eu não tenho comida Nossa, velho Mas cuidado Eu vou começar um pouco mais pra lá já Vamos lá Menos... Aham... Chegamos em uma cidade Queridos amigos Eu acho Queridos amigos Chegamos em uma cidade Menos mal que a gente não vai precisar Eu ia tratar com ele Eu ia tratar com ele Cuidado da hora Vamos lá Vamos no centro Pokémon Vou que tá pertinho, cara Cura meus Pokémon aí, rapaz Acho que eu caguei a parada sem querer Aí, arrumei Achei que dava pra ver, tá ligado? Não ia aumentar a parada Que bonitinho Que tá isso, cara Que lindo Pô, bem que os caras Podiam botar um meso ali Não é, cara? Pra eu ver onde que é Ok Então é menos... Ó, 333 É pra cá Não, 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 não Aqui É aqui É aqui o ginásio Assô Assô, magia-san Primeiro ginásio Violet City Leader Faulkner Vou até a vitória Bem-vindo, aperte Bom Sem Devanistas Sem rodeios Partiu Apertei Que massa Tem uns caras pra gente ganhar XP Aqui, mano Show Começar de Gengar Vamos ver o que que dá Essa aqui Que vai ser foda Porque eu tenho só Sucker Punch Vamos dar hipnose Ele deu a Void Agora vai Ó, rapaz De dar Void No ataque, cara Vamos de Absol Vai O problema do Absol, cara É que ele não tem Nenhum ataque Noturno Boa, Absol Opa Opa Meus amigos A minha Absol É uma Absol Já vamos Eita, cuzão Vamos de Pidiot Tentar dividir toda A experiência que eu puder Tá ligado Vamos lá, galera Vamos lá Quick Attack Muito bem Aí sim Aí deu bom Elezou confusão Eu não fiquei confuso Uou Shine like a diamond Quero aproveitar O máximo de experiência Vamos subir Treta com mina Aqui, velho Vamos lá Achei uma mina Aleatória Boa Nível 37 Pidiot Com 2 Eu acho que a gente Já começa a conversar Não sei se ele vai ter 6 pokémons Normal não é ter 6 pokémons Mas vai que esse cara É dificultado, né Vai que aqui Tá mais difícil Vamos lá, galera Enfrentando o Falkner Olha, ele faz Ele cura Ele usa duas, cara Se precisar, velho O cara é multifuncional Vamos lá Vantagem É Se a gente não conseguir Passar do Falkner A gente pode ficar aqui Tá ligado Tem centro pokémons A gente fica treinando aqui A gente não vai ter pokébola Mas eu tenho um dinheirinho Se for o caso Se tiver um Marte Será que eu já apertei? Vamos apertar Cara, isso aqui É igual ao ginásio Se a pessoa cair lá Se fodeu, né Não Desculpa Vamos tentar fazer Com o Gengar de volta Eu só queria dar hipnoses Para poder tirar ele Em segurança Entrar com o próximo Tranquilão Vamos de Swords Dance Boa, clã O que o Absal vai fazer? O Absal vai sair, velho Eu não vou arriscar Botar o Charizard assim, cara Porque eu... Lembrando vocês, galera Eu queria ter um Jotium Então Para isso Eu preciso de uma Thunderstone Passa nos canais da galera E pede aquela doação De Thunderstone O Montalvão Já deu aquela doação O Montalvão Da hora pra caramba Deu Não é a Thunderstone, tá? É a lasquinha de Thunderstone Quem tiver Passa no canal da galera Deixa aquele comentáriozinho E fala Mano Dou uma lasca aí De Thunderstone pro Margin Ele tá querendo Ele quer um Jotium Bora lá, clã Beleza Eita Travou Bora Enfermeira Jotium Por que não Enfermeira Joy Não Só não Entendi Tudo bem, né? Vamos lá Tem mais algum treinador aqui? Não tem mais nenhum treinador Vamos então Enfrentar o Falkner Galera Nível 35 Eu acho que a gente Passa com certa Tranquilidade, cara Vou começar de Absol Vamos lá Teoricamente ele não vai Começar forte Ah, mano Pidgei Você me respeita Rapaz Ah, Brave Bird Cara Porra Aí Tomei nos olhos, né? Boa, clã Nível 34 Mais um Swords Denso Oh, o cara Deu o ring de mim Fica da mãe Vamos botar o Gengarzão Tá, ele voou E agora? Para que eu sou mais rápido Que ele Eu achei que eu era mais lento Hum, perdi meus status Do Swords Denso Tenho nada Tenho nada Tenho nada Tá, vamos lá Vamos pensar, galera Se eu levar esse ataque Eu devo morrer Ou não, velho Morri Ó, pedi outro com Fly Nível 35, cara Usei 100 de ataque Eu acho que ele tem King 9, não tem? Vamos usar agilidade, cara Eu não vou acertar ele Porque eu vou bater antes De qualquer jeito Tá ligado? Corre O cara deu crítica ao risco Vamos lá Quick ataque Boa, clã Piplup ganhou 2075 de experiência, cara Nível 10 Nível 11 12 13 14 15 Tá, calma aí Pack Vai no lugar do Wondersport Qual que é a estratégia contra o Staraptor? Cara O Pidgeot vai morrer Eu não vou tirar o Pidgeot Porque Daí quem entrar Vai entrar provavelmente levando dano E eu não quero isso Porque eu vou entrar com o Charizard Então Eu tenho duas opções Ou eu tento dar a sim de ataque Pra, tipo, o máximo possível Eu devo dar uma ou duas vezes Tentar diminuir a Curse Ou eu dou dano Como que o ataque eu acho que vai tirar pouco Eu vou dar a sim de ataque Porque dá pra fazer Se ele tiver um Um quinto Pokémon Cara Quarto Pokémon Não sei, velho Vamos de Fire Fang Porque Tem chance de deixar Flinch Sim, galera Ganhamos o Faulkner Vamos ver o que a gente ganhou Rooster Boa TM Rock Smash Boa HM Allies Porra Allies Switch Choice Scarf Zephyr Bad Olha, tem um Fly, cara Mas tudo bem Conseguimos ganhar nosso primeiro ginásio, galera Se a gente consegue Consegue Aqui é Leparkour, cara Leparkour, velho Beleza, galera Ganhamos Ganhamos Nossa Insigna Temos a Insigna do Faulkner Meus amigos Então é o seguinte Eu tinha reservado isso aqui Pra 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 Esse episódio Pro ginásio, cara Então Pra aproveitar um pouco Que eu tô aqui Na cidade Vamos ver o que tem Aqui na cidade E eu vou É Deixar o Riolo Botar o Riolo Pra fora E ficar feliz Ele já subiu aí Dois níveis Numa treta que eu tive aí Enquanto eu tava treinando Pokémon E a nossa ideia É Explorar aqui E Tretar com outros Pokémon Aqui perto da cidade Peraí Tem um caminhozinho aqui Da hora O que tem pra lá É só um caminho Será que tem alguma lojinha lá Uma luzinha Uma luzinha Ou será que é realmente um Isso é Bellsprout Tower Cara Vamos explorar a Bellsprout Tower Ou será que tem Ninguém falou nada Até hoje E ela é meio que só Você Volta aqui Ah não Para Para de fugir de mim Aí Tadinha Ela vai morrer Quero string Ganhei string Ganhei string Isso aí Será que tem alguma limita Eu tô com medo De ter alguma limitação Vamos subir aqui Tem aqui Ah Só reproduziram aqui Que aí Ela tá bonitona Cara Olha o Hyoulo O Hyoulo Corre Naruto Olha lá Hyoulo Você quebrou isso Hyoulo Você quebrou isso Hyoulo Hyoulo Tô de olho em você Hyoulo Sopaté Vamos lá Hum Cara Um bloco de diamante Que é o louco Os caras tão ricos Os caras tão ricos Vem Hyoulo Tá O que a gente pode fazer Cara Vamos enfrentar Esse cara aqui Droga Porra Ginger Aí Ging Sim Sim Eu já tenho A minha Cadáver Lá em casa No PC Na real Lá em casa É que eu tava Perto de casa Quando eu capturei ela O que mais Que a gente pode enfrentar Aqui Enquanto isso Vamos botar Porra Peraí Boa Vamos explorar Aqui Vamos tentar aumentar O nível dos meus O que é O que é O que é Isso aqui O que é Isso aqui Que eu não sei É um Marte Temos um Stead Ursa Ali embaixo Peraí Peraí Apenas Bem Não tá Sem pokebola Pô Capturável Se você tem De ursa Poxa 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 Só os barulhos Do cara Se quebrando Tá ligado Tem mais alguma Construção Pra cá Acho que não Mas foi tranquilo Primeiro ginásio Cara Você Esse aqui Eu vou ficar Até amanhã Cara Boa Temos String Cara Isso que é Melhor Hipno Vamos enfrentar O hipno Vem cá Hipno Ah nível 40 Tem Mendo não Eu já tenho Uma insígnia Rapaz Você me Respeita Ai Cacete Tchau Centrete Boa Nível 30 Vamos botar o Piplup Já Eita Tomei no cu Pokémon Pokémon De pedra Boa Boa clã Mais um shadow Punch Ai sim Vai evoluir Vai evoluir O bicho Bubble bean Power 65 Hum Entendi Vamos deixar P-back Não gosto De p-back Mais um Cabotops Tentar usar Leak Para deixar Paralisável É um pouco Dano Mas é Para paralisar Beleza Dormiu Já acordou Cara Beleza A clã Vamos lá Cara Veio aqui Que veio Essa parada Bizarra Veio Foi Cara Tem tipo Um portal Do nether Aqui Veio Embaixo Do Do Negócio Muito Louco Menino Que é Isso Jovem Vamos ver Que mais Que a gente Pode enfrentar Ataque de Pokémon Tá 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 Rui de Pokémon Tem um treinador Não seja Movedutor Geralmente Se é 1 Não é Movedutor Ah Mas nível 9 Aí Me ajuda A te ajudar Né Nintendo Nintendo Pixelmon Tô criticando A Nintendo Tem nada Quis Com isso É Bizarro Como a Nintendo Nunca quis Fazer nada Contra o Pixelmon Se bem que Pokémon É bem mais liberado Pela Nintendo Na real Bem mais liberado Pela Nintendo Eu acho que a Game Freak Na real Toma as decisões Eles são tipo De boa Com o YouTube Essas paradas No geral Não tem problema Nenhum Que nível que você é Butterfree Vai dar experiência Boa clã E eu errei E eu errei o cara Que era pra soltar Mas ninguém Nível Vamos de Absol agora Que puta Mais um Ted De Urso Será que Vamos fazer um teste Aqui Pera Nós Dores Dentes Boa rapaz Um ataque Que matou Muito que bem Gente Vamos entrar Aqui Não sei se ele vai Botar perto Ou não Eu tava tentando ver Se dava pra entrar Ali E voltar Para a minha Casa Tipo sabe Entrar ali Entrava de volta Lá E vai que tava perto Mas não Não dá Então vamos Vamos que vamos Aqui Pô Não queria vir aqui Por que que tem uns Pokémon da hora No deserto Eu não explorei O deserto direito Tá ligado Pô Pô Sério Mano Thundershock Que coisa Lazarento Chupa Tchau Clink 19 mil Já Galera Vai dar pouca coisa Parece muito Mas não é No jogo A gente sabe Que é pouco Isso aí Dá Dá nem muita Pokébola Tá ligado O que é isso Nível 16 Vem Vai Foi Boa Clã Só batendo Loucamente Nos caras Véi Aí sim Rapaz Grô Grô Lai Depois a gente vai se encontrar Vem 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 Bom, galerinha, na verdade Pô, já que tá ficando noite Vamos fazer o seguinte Vou morrer de qualquer jeito Vou catar um negócio de água Eles melhoraram isso Vamos morrer logo Quero voltar lá pra casa Porque tá ficando noite Vamos ver se a gente acha um Zoro Vamos ver se a gente acha aqui Rapidão Eu tenho pokebolas Tô bem lento Por que, velho? Não foi nada Ah, tô com as minhas botas aqui Ah, agora foi Agora soltou Abre o baú Vai Porra, velho Nem vou usar tudo isso Eu só tenho seis botões, cara Vamos lá Jogamos aqui Jogamos aqui Depois a gente volta a fazer o que é certo aqui Só pra gente ver rapidamente Se a gente acha um Zoroa Ou uma Zoroark Fêmea Zoroa pode ser mágico Zoroark não Pode ser fêmea Aqui vem Chandelure A gente já pode começar a pensar em capturar Esses Pokémon mais fortes que aparecem, né, cara? Deixa eu dar uma vez Dá uma voltinha aqui na nossa vila, né, cara? A vila dos youtubers Vai começar a pensar numa coisinha Pra deixar pra galera de presente aí, cara De presunto, velho Leitwick Mano Ai, ai, caralho Esse lag tá me zoando muito, cara Agora, pega o que ela tá tão bugando Foi Será que o Nick mata? Foda que é super efetivo essa bagaça Vai Matou Fiquei meia hora atrás do bicho, cara Não matai nenhum ataque Pra quem sei que ataque eu podia ter dado Não queria jogar Pokéball Porque eu acho que Bom, talvez fosse Porque eu era nível 12, né, cara? Vamos lá Zuruá Zuruá Zuruark Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, meu amigo Literalmente mesmo Só pra te ver Morri por culpa de você Mentira Não, mas Raticate Tem, mas acho que Aquele ali é do Montalvão, né? É, ele tá brigando ali Nossa, velho Ó, tem um Leitwick aqui Segunda chance, cara Agora o Lick não mata, né? Boa Tinha que dar pra virar a câmera, cara Boa, clã Capturamos um Leitwick 20k, meu irmão Tudo presente aí na frente da casa do Lippão Casa do MFA Não sei se ele já mostrou a casa Se não mostrou Dei um spoilerzinho pra vocês Infelizmente Tô tentando segurar, galera Mas é foda, mano Eu só quero achar um Zoro agora Não achar logo Se começar a amanhecer A gente A gente Deixa pra um outro dia Vocês viram, né? Eu já fechei a coisinha Daqui a pouco Eu ouço o barulho Assim do nada, cara A gente Pra passar por aqui Assim, cara Cadê? 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 Cadê, galera? Cadê o Zoroark? Serve o Zoroark também, gente Tava brincando Quando eu disse que não Opa Opa Foi Aê Será que a gente vai encerrar com chave de ouro esse vídeo, mano? Joguei direto a Pokébola Porque eu realmente não sei que ataque que eu posso usar nele, cara De nenhum Pokémon meu Talvez o Primplup Sim Capturamos o Zoroark E galera Com isso a gente vai encerrando o vídeo de hoje, cara Sim Temos um Zoroark Temos uma Gengar Temos um Riolo Temos um Primplup São todos os Pokémons que eu pretendo usar de alguma maneira Ao decorrer Mas não necessariamente vão fazer parte do time final Não se preocupem, tá, galera? Vamos encerrar aqui na frente da minha casa? Vamos Com o quê? Vamos encerrar com o Charizard aqui do lado Vai Se o Charizard vier aqui, né? Ele não saiu da Pokébola Aí Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Larga aqui de linha Se gostou bastante Deixem os favoritos E se inscrevam no canal Se não é inscrito Para acompanhar Mais série A Lena dos Campeões É hora de dar o tchau, então Tchau Tchau